E aí, e aí, e aí, sério mesmo, quem estiver aqui no palco não fica com a estatua não, hein, mano? Fotografar o menino, que vai, 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 no chão do bote, vocês estavam apurando pra caralho, agora vocês estão aqui com a estatua, aliás, vem com nós, vem com nós. Levanta a mão aí, rapaziada. Ai, meu Deus. Mano, mano, vamos puxar, vamos puxar. Vem assim, vem assim, vem assim, ó. Pra avisar que nós chegou, bota água no feijão, Guarulho no Caldeirão. Pra avisar que nós chegou, bota água no feijão, Guarulho no Caldeirão. Iberoão. Até ele parar, até ele parar, isso vai ficar. Pô, 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 rata. Eu queria enxergar imensidão, de quando eu abra a boca e toco meu mic na mão. E entender que a minha rima é uma imensidão. Que eu posso ser linda, mas também só escuridão Ou seja, você é medusa Da hora que sua rima é muito mais do que eu tripe ou sua blusa Se olho no seu olho, sei que eu vou virar pedra Se olhar pro capitalismo, posso virar regras Por isso que eu prefiro fazer minha arte Ser minha manhã, ser minha noite, ser minha tarde Por isso que eu falei de virar pedra Mas se você olhar no olho do seu rio, eu curo suas lepras Essa é a parada, uma métrica, réplica E muito mais do que uma estética Porque a minha rima, ela é poética Porque isso aqui é um debate, então não pode trazer essa réplica Então vem, então vem, então vem, então vem Rimas em 3, 2, 1 Entendi tudo o que você disse Porque você sabe, mano, que nos versos nós nunca que vai ser vice É porque a gente sabe que às vezes é difícil Às vezes eu sinto vontade de pular de um edifice Mesmo assim, eu sei que eu sempre rimo pra mim Eu sei, por isso eu rimo até pra Jesus Independente da religião, eu rimo com meu coração Mas por então foi que eu achei minha própria luz Então, a gente vai tentar me procurar E anda pra cidade, cê sabe que nós não liga Eu sempre vou fazer uma meia trilha E pra quem me conhece, sabe que eu sou uma rara andarilha E não sei se vocês entenderam, se vocês pegou E tá ligado, mano, que aqui a gente já te ajuda E nessa caminhada da vida pode ir pra que sou sua amiga E nós rimos, nós trilha junta É isso Vem na palminha que é o mínimo, Calderão Foda, foda demais Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Medusa Qualquer coisa é vórter Jurados, 3, 2, 1 Barreto 1 a 0 E aí, aluado Coloca aquele lá que o Gold tá aqui no palco Já combinei de puxar com ele, é esse Chega aí, Gold Vem, 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 bem rápido Vem aqui, Rafa Ó, aqui, aqui, ó Aqui, filho Esse bagulho que cê fez Virou hit nas batalhas Dê aí se não virou Vai lá no lado Alô, Brenos Valeu pela moral, moleque Aqui, ó Calma, calma, segura, segura, segura Aqui, ó É junto com o Beat? É junto com o Beat? É junto com o Beat Drop dash hit, dropa, dropa Cê sabe, né? Foi mal, foi mal, pode passar Vamos Vigilão, Calder Vem, 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 vem Vem, 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 vem Puto, não cavar, deficihe, não fome Aaaaaah Onde é esse cara Pinto, não cavar, deficihe, não fome Aaaaaaaah A curse doore da Ner � Eu quero ver, o que é do o Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Se mata, caralho, essa, porra No Calderão e vem no roco Okay, off Oh, 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 oh Não vai entrar, porra ele, canada Não vai entrar, perra, caralho Cortar, guardar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau